Bom dia! Estamos de volta com o nosso Devocional Florescer, hoje número 300. E nós estamos então numa nova série de Devocionais falando a respeito do amor infalível de Deus, sobre o incessante amor de Deus, ainda baseado no livro de Isaías. E nós vamos então dar continuidade hoje falando sobre a incapacidade de crer no incessante amor de Deus. O amor de Deus é infalível, dura para sempre, é incessante. Mas por que muitas pessoas têm a incapacidade de crer neste amor, nesse tipo de amor? Hoje em Mogi das Cruzes está chovendo, temos chuva hoje, né? Graças a Deus! E nós vamos então dar continuidade. Nós temos um texto, o texto mais conhecido da Palavra de Deus no Novo Testamento, que é João capítulo 3, versículo 16, que nos diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu creio e nós temos visto que a noiva de Cristo, que a igreja, composta de todos os cristãos, ela esteja doente, ela está pálida, ela está frágil, não por causa dos julgamentos que nós temos ouvido, ou por causa da negligência, tampouco por não ter o suficiente para comer e para beber. Pois o pão da Palavra de Deus e a bebida do seu Espírito estão à disposição. Também não é por causa das guerras, ela está machucada pelo inimigo. Mas não é ele quem está fazendo-a ficar doente, ele está somente tirando o proveito da situação. A noiva de Cristo está enferma por não conseguir crer, por falta de fé. Muitos cristãos estão doentes e não reconhecem essa enfermidade porque sofrem deste mal. A noiva está sofrendo de um caso de esgotamento de forças pela falta de fé. Jesus um dia disse, crê o que falta muitas vezes na noiva, na igreja, na vida dos cristãos é fé. E parece que nesse tempo então que nós estamos vivendo de pandemia, esta doença se agravou ainda mais. Os cristãos mais saudáveis que podemos encontrar não são aqueles com uma alma perfeita, mas são aqueles que tomam uma dose diária da Palavra de Deus e escolhem crer naquilo que está escrito, que é verdade e que funciona. Eu sempre falo, quem não funciona somos nós, porque a Palavra de Deus é infalível para tratar de todas as enfermidades, sejam físicas, emocionais, psicológicas ou espirituais. Mas a fé é um pré-requisito para a libertação, para a libertação dos medos, dos temores, das ansiedades, das preocupações, da desesperança, para vencermos as nossas aflições diárias. Podemos ouvir o Senhor nos dizendo, o meu povo está sofrendo, mas por falta de fé. No devocional anterior nós estivemos falando sobre como remover a rocha da incredulidade dos nossos corações. Mas hoje nós vamos falar sobre uma área específica da nossa falta de fé, que tem nos enfraquecido. É a dificuldade de crer realmente e aceitar o quanto Deus nos ama. Por que temos então tanta dificuldade para crermos e aceitarmos o seu amor por nós? Por nós, porque qualquer coisa que nos acontece, já nos leva a desconfiar do seu amor. O pecado da falta de fé no amor de Deus por nós é a resposta para as nossas desconfianças e muitas vezes para os temores que têm afligido os nossos corações. A Bíblia está repleta de declarações do amor de Deus por nós. Ele se encarregou de registrar o seu amor de forma escrita, a sua palavra. A palavra de Deus é uma carta de amor de um pai a seus filhos. Você pode ouvir Deus dizer que o ama todas as vezes que você abrir a palavra de Deus. Quando você estiver se sentindo solitário, mergulhe nas declarações do incessante amor de Deus por você. Mas como Deus demonstra o seu amor por nós? Deus demonstra o amor dele por nós. Deus é amor, como nós falamos ontem. Ele não pode deixar de demonstrar o seu amor, mesmo que às vezes ele precise demonstrar isso por meio da disciplina. Apocalipse capítulo 3 versículo 19 nos diz assim Eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Se pôs zeloso e arrepende-te. Ele nos ama, como? Nos abençoando, respondendo também as nossas orações, com um cuidado constante, intervindo muitas vezes em nossas idas, para que não caiamos em fracasso. Ele faz muito, 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 infinitamente mais de tudo aquilo que pensamos, imaginamos e desejamos. Em Jeremias fala que os planos e os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Nós podemos confiar no nosso Pai de amor. Deus pensa em nós constantemente. Jesus diz, Pai, desejo que aonde eu estou, estejam comigo também aqueles que tu me destes. João capítulo 17, nós temos então a oração sacerdotal de Jesus por todos nós. Nós estamos incluídos nessa oração. Se você tiver um tempinho hoje, leia João capítulo 17, a oração sacerdotal intercessora de Jesus por cada um de nós. E ele diz assim, do 20 ao 26. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Afim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que tu tens me dado, para que sejam um como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória, que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles, e eu nele estejas. Acho que o céu será o céu, porque ele estará lá. Mas ele tem este mesmo pensamento, porque nós estaremos lá. Deus testemunha aos outros como ele nos ama. De acordo com João 17, 23, ele diz Veja o quanto Deus lhe ama, para que o mundo todo saiba que me enviastes e os amastes, como amas a mim. Cristo quer que o mundo todo saiba que Deus nos ama, assim como ama Ele próprio. Deus nos ama. E Ele quer que o mundo saiba do seu amor por nós. Olha, nosso sacerdote, nosso intercessor, fez essa oração, assim como tu me amastes, eu sei que tu os amas, e que eu quero que o mundo saiba que como tu me amastes, tu amas a cada um deles. Por que nós temos então tanta dificuldade em crer e aceitar o amor de Deus? A falta de fé ao amor divino é como um tapa na sua face. O mundo veio à existência sobre o fundamento do amor de Deus. Ele pregou o seu amor por nós naquela cruz. Você consegue imaginar o sofrimento diante da nossa falta de fé, depois de tudo o que Ele fez por nós. Mas você pode estar dizendo, mas eu simplesmente não consigo me sentir amado por Deus. Crer não é sentir, é uma escolha. Amar não é um sentimento. Amar é uma decisão. Amar é uma escolha. Nós podemos viver muitos dias quando nós não nos sentimos amados, ou até mesmo amáveis. Mas apesar das nossas emoções, nós podemos escolher, crer na palavra de Deus. Pois Deus já fez tudo, tudo em Cristo Jesus para mostrar que você é amado por Ele. A igreja, a noiva de Cristo. Nós precisamos ter uma vida cristã realmente genuína. Vamos nos levantar do leito da enfermidade e da falta de fé no amor de Deus por nós. Nós precisamos começar a nos arrepender desta falta de fé e clamarmos como o homem de Marcos 9, 24. Ajuda-me, Jesus, na minha incredulidade, na minha falta de fé. Que hoje seja o dia que você possa pensar a respeito disso. Esta oração de amor que Jesus fez por nós. Quando nós cremos no amor de Deus, nós estamos testemunhando ao mundo que Deus amou Jesus. E que em Cristo Jesus, Ele também nos ama e Ele nos quer perto dEle. Que Deus abençoe você. Tenha um final de semana abençoado. E amanhã nós vamos falar sobre qual é o furto do incessante amor de Deus por nós. Que Deus te abençoe e até amanhã. E amanhã nós vamos falar sobre o furto do incessante amor de Deus.